15º dia, o segundo toque. Então chegaram a Bethsaida, e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. 16. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo o distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, Não entres na aldeia. Marcos 8, do 22 a 26. Algumas pessoas trouxeram o cego até Jesus. O Senhor aplicou saliva nos seus olhos e instantaneamente lhe se abriram. Eu consigo imaginar como ele ficou emocionado. Pela primeira vez ele pôde ver a luz, a cor, as árvores, o céu. Sua vida agora havia mudado completamente. Então Jesus lhe fez uma pergunta interessante. O que você vê? O Senhor percebeu que algo não estava perfeito. E o homem respondeu, Eu posso ver, mas vejo homens andando como árvores. É como se ele dissesse, Sou grato por ter alguma visão, mas está tudo fora de foco. Isso poderia ter sido o fim da história, mas Deus não veio apenas para torná-lo melhor, para que você fique bem o suficiente apenas para sobreviver. Ele veio para torná-lo totalmente pleno, para viver uma vida abundante, saudável, feliz, livre e vitoriosa. A escritura diz que o Senhor Jesus tocou no cego novamente, e nesse segundo toque, seus olhos foram completamente curados. Agora ele tinha uma visão perfeita. Creio que esse milagre está registrado para fortalecer nossa fé. Essa foi a única ocasião em que o Senhor teve de orar uma segunda vez para fazer o milagre. E isso foi para nos mostrar que algumas vezes o milagre será gradual em nossa vida. Muitos de nós somos como aquele cego. Vimos a bondade de Deus. Ele nos ajudou a chegar aonde estamos hoje. Somos gratos, mesmo que não tenhamos realizado um sonho, mesmo que nosso filho ainda esteja desviado, mesmo que ainda não tenhamos conseguido aquele emprego, mesmo que não tenhamos nos casado ainda. Pelo menos podemos dizer que como um cego, ele tornou as coisas muito melhores. Evidentemente devemos estar contentes com o que já temos recebido, mas não devemos ficar satisfeitos até receber a plenitude da bênção, um segundo toque do Senhor. Foi o próprio Senhor quem percebeu que havia algo incompleto. Hoje, creio que Ele tem o segundo toque vindo para você. O segundo toque é quando você sai totalmente da dívida, quando fica livre do vício, quando o laudo médico diz, curado. Quando toda a sua família se converte ao Senhor. O segundo toque é quando Deus abre portas que você nunca sonhou abrir, quando Ele o surpreende com sua graça e bondade. Seja grato pelo que Deus fez, mas prepare-se para receber a bênção completa. Você não foi criado para alcançar metade do seu destino, 3 quartos ou 90%. O que Deus começou em sua vida, Ele completará. Quero declarar que um segundo toque está vindo sobre você. Quando Ele entrar em ação, você experimentará um favor que nunca provou antes. As pessoas certas aparecerão. Você será liberto de fortalezas e receberá um novo nível de fé. Pare de declarar derrotas sobre sua vida. O cego talvez estivesse um pouco confuso porque não via perfeitamente. Pode estar embaçado, mas isso não é uma surpresa para Deus. Ele não está coçando a cabeça pensando, por que será que a visão dEle está embaçada? Deus controla todo o universo. Ele tem todo o poder. O que Ele planejou para a sua vida acontecerá. No entanto, isso pode não acontecer de uma vez. Talvez tenhamos de esperar e isso será um teste para a nossa fé. Não desanime, ainda que aconteçam coisas que você não entende. Você sempre enfrentará a sua maior luta quando estiver mais perto da vitória. O inimigo não estaria lhe resistindo tanto se não soubesse que Deus tem algo incrível para você logo à frente. Você precisa se posicionar e dizer. Pode estar borrado. Pode estar demorando muito. Não entendo, mas sei de uma coisa. O segundo toque está chegando. A qualquer momento as coisas vão mudar a meu favor. Quando você vive com essa expectativa, isso permitirá a Deus fazer grandes coisas. Você não sabe quando o segundo toque pode acontecer. Você pode encontrar a pessoa dos seus sonhos amanhã. Esse problema de saúde pode mudar repentinamente. Deus não faz as coisas pela metade. Ele é o originador e o finalizador. Ele é o alfa e é também o ômega. Pode parecer impossível, mas Deus pode fazer o impossível. As pessoas podem tentar dissuadí-lo, mas elas não têm a palavra final. Deus tem. Creia em um segundo toque. Em 1ª reis 19, o profeta Elias havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias de sua vida. 400 falsos profetas que adoravam Baal vieram contra ele. Então, Elias lhes fez um desafio. Vamos ambos colocar lenha no altar. E o Deus que responder do céu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Elias os deixou ir primeiro. Eles oraram e se autoflagelaram, hora após hora, mas nenhum fogo veio. Quando chegou a vez de Elias, ele orou e Deus enviou fogo sobre a lenha. Mais tarde, todos os 400 profetas de Baal foram mortos. Aquela foi uma grande vitória para Elias. No entanto, havia uma brujo chamada Jezabel. E quando ouviu o que tinha acontecido com aqueles profetas, ficou furiosa. Ela mandou um recado para Elias, dizendo, Amanhã, a estas horas, você será um homem morto. Elias saiu correndo para salvar sua vida. O engraçado é que ele não teve medo de 400 homens, mas morreu de medo de uma mulher furiosa. Quando há uma mulher furiosa atrás de você, então você precisa mesmo da ajuda de Deus. Elias correu para longe e se sentou debaixo de uma árvore tão deprimido que não queria viver. E ele disse, Deus, terminei. Acabou. Pode tirar minha vida. Ele havia acabado de ver aquele grande milagre, mas o problema agora é que estava cansado. Ele estava cansado de permanecer na fé. Talvez, como Elias, você também tenha feito a coisa certa por muito tempo, crendo, orando, permanecendo na fé. Você viu a bondade de Deus no passado, mas agora está cansado. Você perdeu sua paixão. Você acha que nada mais vai acontecer. A boa notícia é que Deus não desiste de nós quando nos cansamos ou quando ficamos desanimados. Quando Jesus estava a caminho da cruz, ele ficou tão cansado e fraco que caiu e não aguentou mais. Deus, então, enviou um homem chamado Simão para carregar a cruz por ele. O Senhor sabia que haveria momentos em que ficaríamos cansados, cairíamos, ficaríamos desanimados, desistiríamos de um sonho. Ele não nos diz, que pena, você deveria ter tido mais fé. Em vez disso, ele envia alguém para ajudar a nos levantar. Ele vai enviar alguém para dar nova vida aos seus sonhos. Talvez eu seja essa pessoa hoje. A melhor parte da sua vida ainda está à sua frente. Ele tem novas amizades, novas oportunidades, novas vitórias, novas montanhas para você escalar. Alguns pensam que para serem pessoas de fé, devem ser super homens, super mulheres, e nunca ter um pingo de dúvida, nem um momento sequer de desânimo. Mas a verdade é que ninguém consegue ser forte o tempo todo. Você pode estar deprimido agora, desistindo dos seus sonhos, sem paixão pela vida, cansado. Mas Deus não terminou com você. Ele vai tirá-lo desse buraco. Ele vai colocar seus pés sobre a rocha. Esse tempo vai passar. O segundo toque está chegando. Elias estava tão deprimido que não queria mais viver. Ele pediu para si a morte. Você pensaria que Deus lhe diria, Por favor, Elias, acabei de fazer chover fogo do céu. Acabei de mostrar o meu favor, a minha proteção. Você vai deixar que essa mulher o faça ficar desanimada e desistir? Mas o Senhor nunca nos desqualifica quando não somos fortes o suficiente. Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Reis 19, do 1 ao 6 A escritura diz que o anjo do Senhor veio a Elias e o tocou, dizendo, Levanta-te e come. Quando ele acordou, viu o pão cozinhando sobre brasa e uma jar de água. Deus não apenas deu a ele o pão e a água, mas até mesmo cozinhou a comida para ele. Deus poderia ter lhe dado a força para sair e caçar, encontrar comida e água, voltar com a lenha e cozinhar ele mesmo. Isso já teria sido bom, mas o Senhor quer nos servir, mostrar a sua graça. Contudo, esse primeiro toque não foi suficiente. Assim como Elias, o anjo do Senhor está vindo pela segunda vez. Esse segundo toque não só vai lhe dar um novo fogo, uma nova paixão, mas vai empurrá-lo para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. O segundo toque é quando você vê tudo claramente. Você terá sabedoria e visão espiritual para entrar no seu propósito. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Com o segundo toque, Elias caminhou sem parar por quarenta dias e quarenta anos. Não se acomode com apenas o primeiro toque. Muitos mestres na palavra acreditam que Deus fez um primeiro chamado a Tera, pai de Abraão. Antes mesmo de chamar Abraão, Deus havia dito que ele deveria ir para Canaã. Ele tinha três filhos e um deles chamava-se Arã. Esse filho, porém, morreu ainda jovem, e Tera passou por uma grande decepção com essa perda. Anos mais tarde, Deus disse a Tera que deixasse o lugar onde eles moravam e fosse para Canaã, a terra prometida. Ele arrumou sua família e seguiu em direção a Canaã. Porém, quando chegaram à cidade de Arã, o mesmo nome do filho que ele havia perdido, em vez de passar adiante e continuar avançando rumo à terra prometida, a escritura diz que Tera se estabeleceu naquela cidade. Ele começou bem, mas quando chegou ao lugar que o fazia lembrar o filho que havia perdido, o momento de sua maior decepção, ele ficou desanimado e desistiu do sonho. Talvez tenha dito a todos, tenho certeza de que devo seguir em frente. A terra prometida está à nossa frente, mas já passei por muita coisa, já fui ferido muitas vezes. Vou me acomodar por aqui. Parece que Tera poderia ter se tornado pai de muitas nações em vez de Abraão. Lendo o texto, temos a impressão de que ele foi originalmente a pessoa a quem Deus disse que deveria ir para a terra prometida. Quem sabe hoje não diríamos que o Senhor é o Deus de Tera, em vez de o Deus de Abraão. Contudo, Tera decidiu se estabelecer. Ele não percebeu que Deus tinha um segundo toque, que ele pode dar vida nova às cinzas, que pode transformar o luto em dança, que pode pegar o que foi feito para o nosso mal e transformar tudo para o nosso bem. Em vez disso, ele escolheu ficar focado na dor. A perda de um ente querido é sempre uma dor muito grande, mas se ele apenas tivesse decidido avançar e não tivesse ficado no lugar de sua maior dor, se ele tivesse crido num segundo toque, sua história teria sido outra. Não deixe que uma perda ou uma decepção faça com que você se acomode. Todos nós enfrentamos coisas que não entendemos. Nem sempre entendemos tudo o que nos acontece. A chave é que você precisa passar pelo local de sua maior dor e seguir adiante. Passe pela dor, pela rejeição, pelo fracasso, pelo erro. Mas não pare aí. Se você continuar avançando, vai entrar na sua terra prometida. No lugar da vergonha, você terá dupla honra. O segundo toque será sobrenatural. Você se lembra de Jó? Ele foi alguém que passou por uma grande decepção. Ele perdeu sua saúde, seu negócio e todos os seus filhos num único dia. Mas no fim, Deus restaurou em dobro tudo o que ele tinha. Jó teve dez filhos que morreram em uma terrível tempestade. Ele ficou arrasado. Mas Deus lhe deu outros dez filhos mais tarde. Ele tinha dez no céu e dez na terra, em dobro. E o que é interessante é que a Escritura nunca diz que Jó se casou com outra esposa mais jovem. Creio que a mesma esposa, que antes lhe dera dez filhos, agora deu-lhe mais outros dez. Deus fez um milagre na esposa de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó 42, 10 No natural, ela estava muito velha e não poderia ter mais filhos. Mas Deus trouxe de volta a vida seu útero amortecido. Não sei se ela ficou feliz ou deprimida com isso. Mas o Senhor sempre tem um segundo toque em nossa vida. E o segundo toque é sobrenatural. O inimigo não pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Ele pode tentar, mas não consegue. Deus tem a palavra final. Você pode ter algo que parece morto, mas prepare-se para o segundo toque. No segundo toque, Deus vai reabrir o que foi fechado. Ele vai trazer de volta à vida o que estava morto. Não se acomode no lugar de sua maior dor. O segundo toque está chegando. O primeiro toque trouxe você até esse ponto, mas o segundo toque será o início de um novo ciclo em sua vida. É o tempo em que você verá a sua saúde restaurada, quando o seu negócio vai decolar. O segundo toque é quando você dirá, agora posso ver claramente. Meu sonho se realizou. O problema foi resolvido. Deus terminou o que começou. Qualquer um pode desistir. Qualquer um pode dizer, isso nunca vai acontecer. Falar isso é fácil, mas é preciso um homem ou mulher de grande fé para dizer. Eu não sei como, mas o Senhor vai abrir uma porta onde parece não haver saída. Eu não vou desistir. Esse segundo toque não será natural. Ele vai lançá-lo em uma nova dimensão, em um novo nível. Deus vai levá-lo onde você não poderia ir sozinho. Você pode ter visto a bondade de Deus no passado, mas não viu nada ainda. O segundo toque está chegando. Não é tarde demais para realizar seus sonhos. Você ainda pode viver saudável e plenamente. Você ainda pode superar esse obstáculo. Não fique preso no lugar da dor e da decepção. Continue avançando. Há uma terra prometida à sua frente. A melhor parte da sua vida ainda está por vir. Eu creio e declaro que será exatamente como foi com o cego. Você verá a conclusão do que Deus começou. Como Elias, Deus não só vai fortalecê-lo, mas vai lhe trazer a provisão. Ele vai fazer mais do que você poderia pedir ou pensar. E como Jó, você será lançado numa nova dimensão. Que você vai pedir ou não gostar do que você possa te ajudar? Hum? Hum? Hum?